Um acidente acabou deixando uma vítima no início da tarde de domingo. A colisão entre um automóvel e uma motocicleta aconteceu às 13h30, quando a caminhonete Ford Ranger com placas de humorama descia à avenida Apucarana e acabou colidindo na motocicleta Honda CG 150 Titan, com placas também de humorama, que trafegava na avenida Presidente Castelo Branco. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer o condutor da motocicleta. O guarnição nosso deslocou até o local, onde veio a confirmar uma colisão envolvendo uma motocicleta em um automóvel. A vítima da motocicleta encontrava-se em via pública, consciente, orientada, apresentando ferimento em região de membros inferiores. A princípio não houve suspeita de fratura, apenas escoriações e contusões. Foi feita a imobilização dessa vítima em caminhamento ao hospital. Na caminhonete, haviam três pessoas que não sofreram ferimentos. Estiveram no local aguardando o atendimento ao condutor da motocicleta. Um homem de 36 anos, que após receber os primeiros socorros necessários no local da colisão, foi encaminhado ao hospital de plantão da cidade. De acordo com os socorristas, seus ferimentos não foram graves. E a vítima não corre nenhum tipo de risco. A gente considera ferimentos de gravidade leve, considerando que essa vítima estava consciente, orientada, não tinha trauma de tórax nem de crânio, somente escoriações pelo corpo.